Alguém teria alguma piadinha? Eu tenho Tá simpático Obrigada, obrigada, obrigada Tem piada da Índia? Tem? Tem piada da Índia agora Você sabe que eu vou tacar e disse pro... Vai Índia A Índia tá no training topics A Índia vai salvar Pode falar uma piada de bichinha? Bichinha não Eles não se sentem ofendidos Não, bicha não, bicha não pode Não pode bicha, não pode... Gordo Não pode falar mais de uma bicha Porque eu vinha vindo aqui Aí tinha uma bicha bem louca dirigindo o carro Com uma velocidade tremendo Aí passou o farol aqui Ô surda, não pode falar Ô animal Não, aí o guarda parou e falou assim Você sabe que você tá errado Tá errado mesmo Eu vou poder tirar tua carteira Ah, então por favor, seu guarda Porque desde que eu dirijo eu não consegui tirar ainda Boa, boa Olha a piada da vida Ó, legal, legal, legal É da vida, né, a piada O Portal Vírgula Que agora tem em sua equipe Ele Que é considerado o cara principal Sobre TV e celebridades Entre todos esses caras de... Escreve, fofoca Daniel Castro Esses caras aí A família Ele é considerado o melhor O Daír Del Pozo 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 Por que recepção? Eu tô mentindo Não Não tô mentindo Imagina O Daír Del Pozo estava no... Ele trabalhou muitos anos no jornal Agora 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 Ele escrevia uma coluna Olá Olá Que até hoje tem essa coluna Tem, hoje faz Feita pela Janaína Nunes Mas caiu muito essa coluna Depois de você sair Pra mim é... O seu nome lá era mais do que a coluna Você sabe disso que a coluna lá depois que... É que nem a coluna que a Fabiola escrevia no... Também Agora A Zap Aí ela foi pra... Pro Portal R7 Isso Foi ela, o Daniel Castro Isso O... Eu que depois saí também E agora tô aqui E aí você foi pro Terra E agora E você saiu Por que que você... Dinheiro O dinheiro fala mais alto também? É, o dinheiro fala mais alto Fala mais grosso É... É mais gostoso Então é um boxe É... É melhor fazer parceria onde se ganha mais e... E se trabalha bem também Então você concorda que a Marília Gabriela tem razão de... Porque agora todo mundo tava até na Folha Hum... Os caras falando... Ah, porque ela vende comercial, faz comercial de celular, faz comercial de não sei o que E o jornalista jamais pode fazer um comercial, jamais pode usar a sua credibilidade Mas a Gabi é atriz, bailarina, modelo... Garota propagadora... Garota propagadora... Toque model... Ela é tudo, quer dizer... Atleta... E também eu acho o seguinte... Não adianta ter três programas e não dar audiência nenhum... Também não é... Tem essa também... Isso é verdade... Não adianta ter três programas, fazer muito marketing pessoal e aí... Entendeu? Mas ela tá... Agora, entendeu? Eu acho meio complicado... Mas se de repente você fizer merchan de uma coisa e depois essa coisa vira uma notícia... É isso que eu falei... É isso que eu... Como é que você se... Como é que você se... É isso que eu fico... Por isso que eu falei... Eles não te ligam e falam... Olha... Não fale mal da gente... Entendeu? Então é melhor fazer parceria pra ganhar anúncio do que você tem que falar... Olha, use isso ou aquilo... Porque depois e aí, né? Não... Não, mas é difícil pro jornalista... Pô, se te chamar pra fazer uma propaganda ele não vai fazer... Eu acho que devia fazer... Você lembra que tem um escândalo do... Os William Bonner não pode fazer uma propaganda... Aquele Joemir Betting fez do... Diga lá... Aquela que nós fazemos... Do quê? De sunga? De hemorróida... Ele é até fode... Do Bradesco e a Globo tiraram ele, lembra? Tirou do ar porque ele... Ele era comentarista de economia e ele saiu do ar porque fez uma propaganda de banco... Quem que fez? O Joemir Betting... Ah, é? Não contis! Joemir? Joemir... E ele fala muito de dinheiro, né? É, não contis, né? Banco mete com o quê? Com grana... Sério? Ele é isso? Eu sei que aqui já chegaram me mordendo o pescoço... Não, eu sei que já chegaram aqui me mordendo a nuca... O Evandro deve ter mandado falar bem dele... É pra você colocar uma nota boa... Eu devo... Ele faz isso, é sempre uma técnica... Eu tava lendo o jornal ali... O cara chega me mordendo a nuca... Como assim? Ela deu um pulo... Isso aí adora aparecer... Isso aí adora aparecer... O negócio dele é aparecer e tostar a borda... Que é meu amigo de bairrão... É meu amigo de bairrão... O negócio desse cara, bicho... Duas coisas... Quando ele veio era legal... É roubar varal e tostar a borda... Aí você vai conhecendo aí o cara... Eu gostei dele... Eu vou dar a minha versão... O Emílio se enganou, peraí, deixa eu lhe contar... Eu vou dar a minha versão... Eu vou dar a minha versão... Depois você dá a sua... Eu gostei, achei legal, achei um cara bacana... Aí porra, fez... Bordões novos... Foi porra, legal isso aí... Porra, não dá onde é... Não, isso aqui é bordão do gueto... Para toda semana... Vamos lá na televisão... Vamos... Vamos se enturmar... É claro... Vamos se enturmar... Aí foi, aí não sei o que... Aí foi o amigo do cara do sapato... Já era amigo antes... Você nunca foi amigo... Aí porra... Deixa eu ver o sapato... É, agora ele vai na festa do cara de uma história... Casa do sapato... Fica queimando a rosta... Aí, fazendo propaganda... E aí eu falei pra ele, né... Aí eu falei, porra cara... Será roots... Será roots... Aí veio um outro cara ser entrevistado aqui no Pânico... É igual... Aí ele falou... Não, o Evandro roubava todos os meus bordões... E agora... Vendo a vida dele, a gente descobre onde ele começou a roubar... Ele começou a roubar... Pelo varal e o Berlanda... Ele não gostou, cara... Ele não gostou... O varal as piadas... Eu roubava varal... Mas eu pelo menos consegui sair da minha casa... E fiz uma história pessoal... E você fez o quê? Passando a perna nos outros... Vai, vai... Sem ficar... Sem ficar... É... Não consegue ver ninguém... Vamos aqui, ó... Você tem a perna curta... Pergunta-se aqui pro Daír... Pô, pergunta-se... Eu tenho, Daír... Você... Eu já... Eu leio sua coluna e tal... E eu acho... Que você tem um jeitinho especial de escrever... Adorei o jeitinho... Assim como o Leão Lobo... Ele é uma inspiração porque ele escreve... Uma pulguinha me contou... E você também tem uma coisa de diminutivo... Não tem, mas não tem pulguinha nenhuma... É tudo desinfetado... Desinfectado... Dedetizado... Não tem animalzinho nenhum que conta, não... Mas você... Por que que eu tô... Eu tenho o bode do Leão... Eu vou falar isso aqui hoje... Nunca falei... Eu tenho o bode desse bicho... Você faz um vale tudo, hein... Desse animal, Leão... Agora tu falou do... Não fala assim... Do bicho... Não, não... Não tô xingando ele... Porque ele tinha mania... Ele usava muita nota da gente... Não dava crédito, cara... Você era a pulinha, né... Você era a pulinha... A pulinha me contou... Não, não só o meu... Da Fabiola... Do Daniel... De todo mundo... O Leão tem esse hábito... Ele sempre fez isso... E ele... Sabe assim... Exclusivo... A menos, né... Ele roubava tua nota... E falava que era... Todo mundo... E falava que era dele... Entendeu... Você tocou num ponto super interessante... Que... Quem faz fofoca... Você acaba competindo com você mesmo, né... Tem a Fabiola... Tem o Leão Lobo... Tudo bem, rapaz? Tudo bem, rapaz... Você gostou da voz aqui que você tá rindo assim... Ah, eu gosto de um amigo assim... É mesmo... Sério... Tá com o peito cabeludo... Pela primeira vez que eu percebi... Mas independente do seu peito cabeludo... Como é que você faz pra dar o furo primeiro... Não, não é piada... Não, não... Calma... Como é que... Ele tomou, mas foi horrível... Foi péssimo, mas ele deu risada... É... Ele deu pra ir mais chorar... Vai chorar... Você achou engraçado? Muito... Obrigado... Você tem a notícia em primeira mão... Boa colocação, Silveira... São o máximo... Obrigado... É o seguinte... Esse negócio de festa... É uma roubada... Porque festa só tem carta marcada... É verdade... A Fabiola vai em todas... Nós estamos... Outra carta marcada... Ela me mata agora... Eu sempre... Eu sempre encontro o Odair nas festas... É... A gente bate aqui... A gente bate papo... Não, a gente bate papo ali fora... A gente fica só falando mal... Aí que tá... Por quê? Porque lá dentro é só carta marcada... Então a gente usa pra rever os amigos... Não é na festa, não... Onde que acontece? Aí que tá... Quem quer te falar as coisas... Não aparece em festa... Mas o que você faz é extremamente... Menos ainda falando com você... Aí... Mas o que você faz é extremamente... Porque se falar com você... Sabe que você deu a nota... Entendi... Quem quer te passar uma coisa importante... Aí vão falar assim... Ah, não... Quem tava falando com a Amanda... Era o cara lá da Globo... Entendi... Entregou... Então sabe que tua fonte é o cara... Pô, mas você viu lá... Eu tava vendo outro dia aqui... Você... Eu tava vendo no Twitter... Twitter é uma fofocaria, né... Nossa... Eu tenho o Twitter... Você tem o Twitter? Como que é o seu? O Dadazinho... O Dadazinho... Você tem vergonha, rapaz? Não... Eu não sei o que é pior... Se é você é o Aroldo... E o Aroldo... O Aroldo... O Aroldo vai no Face... Tá... Vira homem... O Daê... Me fala uma coisa... Eu queria saber de você... Fala... Que é jornalista... O Dadazinho... O Dadazinho... O Dadazinho... O Dadazinho... O Dadazinho... É muito bom... É ruim... É ótimo... É a cara o Dadazinho... Vou botar o quê? O Dadá Correio... Deixa eu falar sério... Deixa eu falar sério... O Daê... Saiu... Eu vi isso aí no Twitter... Eu não sei se é verdade ou se é mentira... Porque eu não acompanho essa coluna... Tá... Da coluna do Rio... Do Globo... Tá... A do Retratos... Como é que ela chama? É a do Extra... Cobute... A da Cobute... Então... Alguém... Alguém estava falando e estava discutindo sobre isso... Sim... Porque ela deu uma nota furada... Pet? Ela deu a nota errada... Hum... E a fonte dela... Que era uma atriz da Globo... Hum... Que é a... Aquela lá que pegou... Que veio aqui no Pânico... Aquela bonita... Que é veinha já bonita... Maite? Maite... Foi a Maite... A Maite... A Maite... Ela ligou pra Maite... E perguntou um negócio... E a Maite contou uma história absurda pra ela... E ela publicou... Gente... E a Maite logo depois ligou e falou... Não, é mentira... Eu estava tirando um sarro de você... Você não percebeu... Jesus... E ela publicou... Fala... A minha fonte... Maite Proenzo... Mas a fonte... Você não tem que ficar... Não pode falar hipótese alguma... Mas ela estava puta, né? Claro... Se vingou... Depois dessa ela deu o nome aos bois... Sério? Ela já lá o que for... É... Lógica... Depois dela... Ela falou... Quem me contou foi a fulana... Foi a Maite Proenzo... Queimou a brincadeira dessa... Entendeu? E o roubo jornalista... Fora a notícia... Fiquei tão... Quem sabe de Maite Proenzo... É Portugal, hein? Manda ela pra lá... Você vai ver... Desde aquele vídeo dela... Ela não pode fazer nem conexão... Vídeo, velho... Tap proibido, né? Então se o cara te der uma nota errada... Você também faz isso? Seguro ela... Eu já fui vítima, viu? Ah, não... Eu nunca entreguei ninguém... Mas eu já fui vítima, assim... De... De gente que te... Planta coisa assim... Até perigosa... Com raiva da outra pessoa, né? É quem tá te dando alguma coisa... Não te dá de graça... Olha o Silveirinho aí... Não te dá de graça... Quem dá alguma coisa... Quer prejudicar... Ou ajudar... Ou ajudar... Quando eu te dou uma nota... Eu tenho interesse... Então você presenteia a pessoa... Você dá um iPod chanfo... Por favor... Não... Não é por aí... Não é por aí... Fala o que que dá pra... Fala pra ela, Amanda... Explica a você... O que que dá... Não, não... Dá nota... Quando eu te dou uma nota... Uma informação... Eu tenho um interesse por trás... Ou eu quero subir... A pessoa... Ou eu quero descer... Eu já imparei que você tem umas pessoas... Que você gosta... Tipo, você fala de umas amigas... Quem? Não sei se é a Solange Gomes... Ela vê todo dia... Todo dia ela vê... Todo dia você lê... Todo dia você lê... Quem quer saber de Nana Gomes... Toda vez que eu vim aqui... Você sabe que é bacana... Toda vez... Porque é sua mídia... Só fala dela porque é sua mídia... Porque a Nana... Elas são engraçadas... Mas a Nana Gomes... Rende clique... Só a foto, né? Não é? Rende clique... Tem a foto que é bonita... Rende clique... Rende tudo...